Gente, já o segundo vídeo que eu tô fazendo, esqueci de falar da questão de como que não vai haver fraude, né? Porque existe fraude, existe hack, existe... Mas esse vídeo lá no cadastro, que além do cadastro do cartão físico, vai ter o cadastro virtual. Ou seja, se o cidadão esquecer o cartão em casa, não tem desculpa, porque todo mundo hoje tem celular. E lá no aplicativo você vai ter acesso a ficha todinha do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Não tem como dizer, ah, não sei o que, você não confia em mim. Não tem nada disso. Vai lá botando o cadastro e lá, além de estar todo o cadastro confirmando que é pessoa livre, vai ter um vídeo com o médico. Vai estar lá o cadastro, o CRM desse médico. Vai ter, se for com assessor, esse médico vai responder sobre o secretário dele, mas o vídeo vai estar lá. Esse paciente aqui é pessoa livre. Porque o médico vai botar a assinatura dele e vai ter um vídeo. Porque vídeo não se falsifica, não se hackeia. Então, não vai ter vez para o bandido. O bandido não vai poder se defender. Nem para o bandido que quiser estragar esse sistema, nem para os bandidos que estão aí soltos, só espalhando doenças. Para Deus e o mundo aí, usando dessa doença para que outros caiam nesse problema junto com ele. Então, essas pessoas estão trancadas a partir do lançamento desse aplicativo. Quem quiser fazer o mal, não vai conseguir. Por quê? Quem não apresentar a carteira, omissão já acarreta a culpa. Já dizia a história que o pai que não faz o exame de DNA, automaticamente ele é pai. Então, quem for omitir a identificação, já vai estar mostrando que tem culpa. E quem mostrar a identificação, é importante que as pessoas soropositivas que mostram a identificação sejam aplaudidas e respeitadas e sejam vistas como heroínas desse século para que a doença não progrida. A gente precisa dessas pessoas. E os bandidos vão estar na cadeia.